Encontre o personagem diferente dos robôs da Disney. Se quer ver mais vídeos iguais a este, se inscreve no canal e já deixe seu like. Fique até o final do vídeo para descobrir sua pontuação. 1 2 2 3 4 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 26 25 25 25 26 28 28 29 29